Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi me apresentar. Vocês só conhecem a minha voz. Pra quem não me conhece, eu me chamo Maria Tereza, mas me chamo normalmente só de Maria. Eu moro na cidade de Santa Cruz do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. E hoje eu fiz um vídeo bem legal sobre regas de orquídeas floridas. E, gente, me assistam até o final, que eu passei várias dicas ao longo do vídeo. E a gente tá sempre aprendendo, né? Eu assisto vídeos dos meus colegas e sempre tenho alguma coisa que eu vou aprendendo. Então, a gente nunca sabe o suficiente, né? A gente sempre aprende alguma coisa a mais. Então, é bem legal, gente. Me acompanha aí. Gente, já deixa o meu like aí, tá? E quem não for inscrito, se inscreva, tá? Que vocês vão aprender bastante aqui. O meu cultivo tá dando super certo. Tô bem feliz, gente. Olha quantas florações aqui. Tô muito satisfeita. Então, vamos ao vídeo. Hoje eu quero mostrar pra vocês como é que a gente rega as faleianópsias floridas, tá? Ou qualquer outra orquídea, né? Que esteja em floração. Eu acredito que seja a dúvida de muitos de vocês, né? Porque no início do meu cultivo, eu tinha essa dúvida, pelo menos. Então, quem tá iniciando, tá cheio de dúvidas, né? Gente, espero que a imagem fique boa, porque o tempo tá bem nublado hoje aqui. Nessa madrugada até choveu. Olha, gente, eu rego de mangueira, tá? Rego de mangueira. Bem dentro do vaso. Eu rego as folhas também. Como eu estava falando, né? Choveu, mas aqui na área não molha, né? Então, eu preciso molhar elas, porque elas estão bem sequinhas. Aí, eu molho bem, ó, essas dos tronquinhos. Molha todo o tronquinho. Molha as folhas também. Gente, eu molho bem, assim, as folhas, porque escorre toda a água, tá? Escorre bem. Não dá tempo de acumular água ali no miolinho. Mas, por exemplo, essas aqui, ó, dos vazinhos, que são plantadas em pé, não é o correto, né, gente? Mas, assim, eu já tenho um pouco de experiência, então, sei cuidar. Mas, aconselho, quem está começando, replanta ela deitadinha, que nem está nos tronquinhos. E aqui, eu observo, né? Agora tem vento. Se não secou bem, eu venho com um pedacinho de papel e seco bem o miolinho ali, tá? Seco bem, bem aqui nesse miolinho. Ali não pode ficar acumulado água. Se ficar, com certeza vai apodrecer todo o miolo da planta, vai fungar. Então, pra isso que vocês têm que se atentar, tá? E aqui eu molho, molho todo o vazinho. Essas aqui estão na semi-hidroponia, como eu já mostrei no vídeo anterior, né? Essa semi-hidroponia, esse tantinho de água que fica ali embaixo, não substituir a rega, tá? Porque assim que seca aqui pra cima, eu já estou molhando de novo. Porque os vazinhos são bem furados, então, ventila bastante, né? Olha, gente, isso é um cultivo que dá muito certo. Pra quem está iniciando, ó, é uma dica muito importante, viu? Pra quem está iniciando, replantar em tronquinho é a melhor coisa que tem, gente. Mas põe um esfagno, porque a Phanopsis, ela gosta de unidade. Não excessiva, mas na medida certa. Então, se vocês replantarem no tronquinho, assim que secou o esfagno, pode regar novamente, tá? É assim que eu procuro, procuro estar fazendo. Ó, molha bem as folhas, ó, tá bem inclinadinha aqui. A maneira que eu mais gosto de replantar é assim, tá? Mas quando não dá, eu replanto ela em pézinho no vaso, como eu mostrei, mas o cuidado tem que ser redobrado. Tem que sempre secar o miolinho, se não tem muito vento. E aqui pega bastante ventilação, então, então, seca bem rapidinho. Mas eu fico de olho mesmo, assim, eu venho e dou uma averiguada depois, naquelas dos vasinhos que estão em pézinha. E, gente, olha, molhar elas estando em floração, é quase que inevitável que não vai pegar nas flores. É muito difícil. É, vai pegar um pouquinho, sim. Isso não tem como, tá? Não tem como. E, mas tem algumas, assim, que a floração dura bastante, né, mesmo pegando água, e outras que duram bem menos. Eu tenho algumas, assim, ó, que duram seis meses a floração, mesmo que pegue água. Tem algumas que duram uns dois, três meses, as menores, principalmente. Então, gente, é inevitável. Quando a gente tem bastante, assim, não tem como não molhar um pouco a floração. Eu procuro cuidar, mas, mas sempre molha, né? E o bom de estar em tronquinho é que a gente sempre vê quando elas, quando elas secaram completamente. Aí é só regar novamente. Não tem erro, gente. Quando eu iniciei, foi assim, em tronquinhos, que eu fui colocando, gente, não tem erro, dá certo, tá? A não ser que a orquídea já esteja doente ou morrendo pra ela morrer mesmo. Senão, gente, elas vêm e às vezes nem sentem o replante. Porque põe o esfagno e elas não murcham aí. Porque fica sempre hidratada as raizinhas. Ó, essa daqui tá sem esfagno, mas aconselho a colocar sempre um pouquinho de esfagno, tá? É melhor, porque senão a orquídea sofre um pouco no início. Essas, com o tempo, até vou colocar um pouquinho, sabe? Porque é melhor. Quando a gente tem orquídeas, muitas orquídeas floridas, é inevitável que molhe um pouco, né? Mas se você tem poucas, é só molhar, só dentro do vaso, né? Não precisa molhar a floração ainda. Sabe? Retira ela ali do ambiente, molha com cuidado, né? E depois volta ela pra um lugar, pra mesma posição que ela tava, né? Porque as orquídeas não gostam muito de ficar sendo mudadas de lugar, né? Quando a gente tira uma, põe de volta no mesmo, do mesmo jeito que ela estava. Olha, gente, vocês vão me perguntar a cada quantos dias que eu molho minhas orquídeas. Gente, não... Aqui pra mim não existe isso. Não existe regra pra regra. É quando o substrato seca, quando os tronquinhos enxugarem, seca. Dia sim, dia não, todo dia. Vai depender se tá chovendo, vai depender se tá muito quente, se tá ventando muito. Depende dos fatores climáticos, depende do lugar onde você vive. Não existe muito isso de regra, gente. Se for um substrato, assim, que tem... Que retém muita umidade, coloca o dedo bem dentro. Se sentir umidade, não molha, né? Não molha, tá? Quando você recém comprou um orquíde, assim, da floricultura, do supermercado, não fica só molhando, tá? Porque elas têm umas buchinhas bem no meio, e aquilo ali retém muita umidade. As minhas aqui, ó, tem um substrato bem drenado, pedrinha brita, caquinhos de telha, e no início do meu cultivo eu ainda usava casca de pinos. E como os vasinhos são bem furadinhos, nas laterais, então escorre bem a água e não mantém muita umidade ali dentro. E, gente, assim, o horário que eu mais gosto de molhar é ali pelas 5, 6 horas, ou bem à noitinha. Eu tô regando hoje mais cedo, agora acho que é umas 2 e meia da tarde, porque tá bem nublado, e eu queria fazer o vídeo também pra mostrar pra vocês. É, então, gente, eu só queria fazer essa pequena demonstração, e se eu não me lembrei de falar alguma coisa no vídeo, vocês podem me perguntar aqui embaixo, que aos poucos eu vou respondendo, ou eu vou fazendo vídeos pra mostrar pra vocês, né, como é que eu faço tudo. Ó, essa aqui que eu tô regando, ela perdeu o miolinho. Já mostrei no vídeo anterior, né, mas não foi por causa de rega, tá? Isso aqui foi do frio. Ela ficou assim uns 15 dias sem molhar, e mesmo assim apodreceu o miolinho, porque a parte mais sensível, né, e aí o frio cozinha. Então, foi isso. Mas a gente não está livre, mesmo se tem experiência, a gente não tá livre de acontecer alguma coisa com as nossas falhanópolis, porque elas são as mais sensíveis, né, gente? Então, todo cuidado, que nem essa daqui, por exemplo, eu vou molhar bem ela, e depois eu inclino. Eu quego e inclino um pouquinho, assim, ó, o vasinho pra escorrer, tá? Dou uma inclinadinha nele, e é assim que eu faço. Então, gente, muito obrigada por terem me assistido até aqui. Espero que tenha dado pra vocês verem bem como eu fiz, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo!